Graça e Paz Graça e Paz Graça e Paz Qual é o motivo Da sua alegria? O que faz Você Vibrar deste mundo? Colossenses capítulo 1 Eu sei que não vai dar tempo Mas nós vamos começar Colossenses capítulo 1 Nós estamos seguindo Nossa trajetória Nós vamos ler do verso 10, 11 e 12 Colossenses 1 10, 11 e 12 Para que possais andar de maneira digna do Senhor Agradando-lhe em tudo Frutificando em toda boa obra E crescendo no conhecimento de Deus Corroborados com toda a fortaleza Segundo o poder da sua glória Para toda a perseverança e longaminidade Com gozo Dando graças ao Pai que vos fez idôneos Para participar da herança dos santos na luz Querido Pai Nós te damos graças Por nos teres Retirado De um mundo E transportado Para o reino do filho do teu amor E tu nos fazes Cheios Do teu gozo Para a tua glória No nome de Jesus Amém Um pastor nativo Levou o seu amigo Estrangeiro Para visitar Uma colônia de leprosos Na África Ao entrar na colônia Tiveram que colocar Roupões esterilizados E botas Com medicamento Para que pudessem caminhar Pelas pequenas casas e jardins Em direção Ao grande templo Delis Havia sido dado Autorização Para realizar Um culto Um culto para os cristãos Um a um Os sofredores Chegavam Mancando Para a reunião Suas faces inchadas Estampavam sofrimentos E seus corações Pareciam Transbordantes De alegria Quando os leprosos Chegaram Aos seus lugares O líder Perguntou Qual hino Que vocês Mais amam O visitante Estrangeiro Imaginou Que aqueles leprosos Pediriam Eu devo Contar a Jesus Todos os meus problemas Mas para sua surpresa A canção Que os leprosos Escolheram Foi Cantando o voo Pela estrada da vida Louvando ao senhor Louvando ao senhor Cantando o voo Pela estrada da vida Pois Jesus O meu fardo Levou Será que essas Vítimas da lepra Estavam aprisionadas Em uma condição Lamentável Não Eram vencedores Anunciando Jubilosos Serem Cativos Pelo senhor Para nós Parece Inacreditável Ainda mais Na bíblia A epístola Que expressa O maior gozo Veio da parte De um autor Acorrentado A um soldado Romano Muitos estudiosos Estão convictos De que o apóstolo Paulo escreveu Filipenses Em um cárcere Romano Exatamente Na época Em que Nero Começou A lançar Cristãos A leões Ferozes E a queimá-los Como tochas Para iluminar Seus banquetes Como um homem Em sã Consciência Poderia dedicar Uma epístola Ao tópico Do júbilo Quando sua Sobrevivência Estava em jogo Parece Impossível Mas não Para Deus Você deve Recordar-se De que Muitos anos Antes Quando aquela Igreja Crescia Paulo e Silas Estavam na prisão Durante as altas Horas da noite Enquanto Regozijavam-se E cantando Deus rompeu Deus respondeu Enviando um terremoto Que abalou Aquela prisão Abrindo-lhe as portas O carcereiro Foi convertido O imprevisível Aconteceu Porque um Deus soberano Estava realizando Seu propósito Para com A igreja Em Filipos Portanto Meus amados Irmãos Diz o apóstolo Paulo E muito Saudosos Minha alegria E coroa Sim amados Permanecei Desse modo Firmes no Senhor Alegraivos Sempre no Senhor Outra vez Digo Alegraivos Qual era o hino Que os leprosos Costumavam cantar Cantando o voo Pela estrada Da vida Louvando ao Senhor Louvando ao Senhor Cantando o voo Pela estrada Da vida Pois Jesus O meu fardo Levou Como é que você E eu Andamos No dia a dia Que tipo de Palavras Procedem De nossa boca A Bíblia diz Que a boca fala Daquilo que o coração Está cheio Qual é o tipo De discurso Que nós Proferimos No seio De nossa família Com alegria Dando graças Ao Pai Que vos fez Idôneos Alegria É De fato Uma realidade Na sua vida Você e eu Podemos dizer Nós Somos pessoas Alegres Ou precisamos De algumas Circunstâncias Favoráveis Alguma festa Do lado De fora Para poder Ter algum Momento De regozijo Jesus disse Aos seus discípulos No capítulo 15 João 15 11 Tenho vos Dito isto Para que a minha Alegria Esteja em vós E a vossa Alegria Seja completa Jesus Jesus estava Falando Com seus discípulos E disse O que eu estou Dizendo Para vocês É que vocês Tenham Alegria E que a Alegria De vocês Não seja Parcial Seja Uma alegria Completa Vamos ler No capítulo 16 No verso 20 Jesus agora Estava dizendo Que ele ia Para a cruz E que ele Ia morrer E que os seus Discípulos Iriam ficar Tristes Mas essa Tristeza Não iria Continuar Para sempre Em verdade Em verdade Vos digo Que vós Chorareis E vos Lamentareis Enquanto o mundo Se alegra Vós Ficareis Tristes Mas a vossa Tristeza Se converterá Em alegria Haveria um momento Em que o mundo Ia ficar alegre E os discípulos Tristes Mas Essa tristeza Não iria Demorar Muito No verso 22 Assim Assim Julgado A culpa Tinha sido Tinha sido Desfeita A condenação Já estava Sem efeito A esperança Brota De uma sepultura Vazia E que tipo de vida Eu vou viver Se nenhuma Se nenhuma Se nenhuma Condenação Há mais Sobre Aqueles Que estão Em Cristo Jesus Se Não há Mais culpa Real Porque Ele Ele já Pagou O preço Do pecado E se Há uma vida Que venceu A morte Que tipo De vida Eu estou Vivendo Aqui na terra Disse-me Alguém Se o Cristianismo É isso Que vocês Estão Vivendo Eu não Quero Eu Prefiro Viver Num Boteco Num Barzinho Bebendo Minha Cerveja Do que Indo A sua Igreja Onde Pessoas Não Celebram A vida E só Sabem Criticar O problema É que Ele tem Verdade Nós Somos Rabugentos Nós Somos Críticos Nós Somos Murmurentos Nós Somos Cheios De Direitos E Cadê A festa Onde Está A festa Quando Aquele Velho General Do Exército Da Salvação Passava Nas ruas De Londres Na Rua Dos Prostíbulos As Meninas Que Estavam Ali Vendendo Seu Corpo Diziam Assim Hoje O Sol Brilhou Em Nossa Rua Por Que Porque O General Both William Both Ao Passar Por Aquelas Moças Ele Não Estava Dizendo Prostitutas Indignas Ele Olhava Para Elas E Dizia Bom Dia Minhas Filhas Que Deus Abençoe Vocês Bom Dia Minhas Filhas Ele Não Estava Compactuando Com Pecado Mas Ele Estava Amando Aquelas Pessoas A Quem Deus Ama E Como Ele Fazia Com Um Grande Sorriso Nos Seus Lábios Por Que Porque Ele Tinha Esperança Ele Sabia Que Há Um Salvador Na Terra E Que Este Salvador Tem Uma Notícia De Grande Alegria E Nós Não Podemos Viver Reféns Da Nossa Lepra Miserávelmente Egoísta Como É Que Os Nossos Leprosos Cantavam Cantando Voo Pela Estrada Da Vida Louvando Ao Senhor Louvando Ao Senhor Cantando Voo Pela Estrada Da Vida Pois Jesus Meu Fardo Levou Gente O Maior Patrimônio Que Uma Pessoa Pode Ter Aqui Na Terra É O Contentamento É Alegria Uma Pessoa Feliz Que Vive O Seu Momento Ainda Que Com Dores É Muito Mais Rica Do Que Aquela Que Tem Uma Infinidade De Patrimônio Mas Que Vive Cheia De Reclamações De Amarguras De Críticas Sofrendo Em Em Primeira Tessalonicenses No Capítulo 1 Os Versos 6 E 7 Com Efeito Vós Tornastes Imitadores Nosso E do Senhor Tendo Recebido A Palavra Posto Que Em Meio De Muita Tribulação Com Alegria Do Espírito Santo De Sorte Que Vos Tornastes O Modelo Para Todos Os Crentes Na Macedônia E Na Acaia Sabe Como É Que Essa Gente Tornou Se Modelo Quando Eles Receberam A Palavra De Deus Em Meio Ao Que Muita Tribulação Porém Porém Com Alegria A Gente Olha Para A Cara E A Cara Estampa O Que Está Lá Dentro Quando Você Vai Um Velório Você Não Pode Ir Num Velório Sorrindo Porque Você Tem Tristeza No Coração Mas Quem Já Foi Liberto Do Velório Do Pecado Não Pode Viver Uma Vida Nesta Atitude De Sombra Sorumbático A gente Olha Para Algumas Pessoas Que Dizem Assim Cristo Me Libertou E Você Diz De Que Está Testado Que Não Há Nenhuma Característica De Libertação Quando Jesus Chegou Debaixo Daquela Árvore Tinha Um Homem Caraptado Lá Em Cima Querendo Vê-lo Jesus Chegou Debaixo Da Árvore E Disse Saqueu O que Que Foi Desce Depressa E Como É Que A Bíblia Diz Que Ele Desceu Leia Capítulo 19 De Lucas Versículo 6 Vamos Ver Como Foi Que Ele Desceu Na Bíblia Do Pastor Thomas Ele Desceu A toda A pressa E o recebeu Com alegria Ele Desceu A toda A pressa E o recebeu Com alegria Quando Jesus Convida Uma Pessoa E que Essa pessoa Entende O Chamado Eficaz O Chamamento Que Não Pode Ser Recusado Essa Pessoa O Recebe Mas Não O Recebe Simplesmente O Recebe Com Alegria Deus 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 Encontrou Se Comigo E Deus Me Quer Para Ele Quem Me Quer Não É Lula Lá Quem Me Quer É O Rei Dos Reis E o Senhor Dos Senhores Ele Me Quer Eu Estou Aqui Em cima Da Árvore E Ele Disse Que Me Convém Ficar Na Tua Casa Eu Quero Jantar Contigo Ele Desceu Depressa E O Recebeu Com Alegria Algumas Pessoas Acham Que Estão Fazendo Favor Nessa Expressão Esdrúxula De Querer Aceitar Jesus Como Seu Salvador Como Se Jesus Precisasse De Você E Você Tivesse Fazendo Um Favorzinho Para Ele Olha Jesus Eu Vou Dar Meu Voto Para Ti Meu Amigo Jesus Não Precisa De Você Nem De Mim Ele Criou Este Mundo Todo Sem Nenhuma Ação Da Nossa Parte E Quando Ele Está Nos Chamando Ele Não Está Nos Chamando Porque Ele Necessite De Nós Mas Porque Ele Nos Amou Com Amor Eterno E Ele Nos Quer Por Sua Graça E Eu Vou Para Ele Com Que Cara Aquela Cara Desincha Vida Não Meu Amigo Alguma Coisa Está Errada Alguma Coisa Está Errada E O apóstolo Pedro No capítulo 1 Nos Versos 6 A 9 Ele faz Aqui Uma sequência Muito interessante Primeira Pedro 1 De 6 A 9 Nisso Exultais Embora No presente Por breve Tempo Seja Necessário Constristados Por várias Provações Para Que Uma vez Confirmado O valor Da vossa Fé Muito Mais Preciosa Do que O ouro Perecível Mesmo Apurado Por fogo Redunde Em louvor Glória E honra Na revelação De Jesus Cristo A quem Não havendo Visto A mais No qual Não vendo Agora Mas crendo Exultais Com alegria Indizível E cheia De glória Obtendo O fim Da vossa Fé A salvação Da vossa Alma Presta atenção Nisso Exultais Embora No presente Século Nesse Tempo Em que Nós vivemos A gente Seja Contristados Com o que? Com várias Provações Como é que você É contristado? Você é Contristado Com a perda? Você é Contristado Com uma doença? Você é Contristado Com Uma calamidade? Elas chegam Na nossa Porta Ninguém Foi vacinado Aqui Contra Tribulação Nesse mundo Mas ele Diz o Seguinte Mas Para que Uma vez Confirmado O valor De vossa Fé Estas coisas Vêm Para que Confirmado O valor De vossa Fé Muito Mais Preciosa Do que O ouro Perecível Mesmo Aquele ouro Apurado Por fogo Redunde Em louvor Glória E honra Na revelação De Jesus Cristo A quem Não havendo O que Que faz? Não havendo Visto A mais No qual Não vendo Agora Mas crendo O que Que tem? Exultais Com alegria E mais Indizível Cheia De glória Nós Nós precisamos Celebrar Aprender Como é que Diz o Salmo 100 Celebrai Com júbilo Ao senhor Quantos? Todos os moradores Da terra Servia o senhor Com alegria E apresentai-vos Diante dele Com cânticos Saber que o senhor É? Deus Foi ele E não nós Que nos fez Servia o senhor Com? Servia o senhor Com? Está no início Do nosso boletim Bem na página Visão Propósito Método Da PIB Em Londrina Não é do PIB De Londrina É da PIB Em Londrina Está aqui Uma coisa Bem no final Deste propósito O cumprimento Da missão Com fidelidade Alegria E singeleza De coração Se você Não fizer Com alegria Não faça Se você Não tiver Alegria Peça ao senhor Que ele dê Alegria Para você Poder fazer Porque ele dá Todo aquele Que tem falta Peça ao senhor E ele dá Liberalmente E não lança Em rosto Senhor Eu não quero Viver Resmungando A minha Tendência Natural É ser Um crítico A minha Tendência Natural É ser Murmurador Mas senhor Tu me tiraste Do império Das trevas E me transportaste Para o reino Do filho Do teu amor E eu quero Viver neste Reino Com uma Visão Do teu Gozo Eu tenho Dito estas Coisas Para que o meu Gozo Esteja em vocês E o gozo De vocês Seja completo Senhor Tira de mim Este espírito Crítico Negativo Eu não quero Ser um Mentecapto Digo Não quero Ser um Descapetado Descapitado E também Um Encapitado Eu não quero Viver sem Cabeça Mas eu não quero Viver criticando Tudo e todos Eu quero Poder celebrar Eu quero Ter festa Aqui dentro Eu quero Dizer como Aquele filósofo Católico Remo Cantoni Eu não Preciso Ir a uma Festa Para me Alegrar Porque eu Tenho Aquele que Mora dentro De mim Como uma Festa Eu não Preciso Sair Para uma Noitada De bebidas Que excitem O meu O meu Estado Etílico Porque eu tenho Aquele que Vive em mim Que pode Fazer Da meu Coração Um Um Banquete Permanente Eu quero Ganhar Essa dimensão Com alegria Dando graças Por que? Por tudo Eu sei que Isto é um Projeto Paulo disse assim Eu aprendi A viver Contente Em toda E qualquer Circunstância Ele sabia Antes Márcia? Não sabia Como foi Que ele Aprendeu Senhor Dorival Não foi Que ele Aprendeu Foi no Meio Das Torturas Das Tormentas Das Dificuldades Dos Problemas Quando Você Chegar Para contar Um Problema Para Mim Agora Para Frente Eu vou Dizer Vamos Começar A celebrar Se Você Ficar Horrorizado Viu Entra No Clima Comece Eu estou Fazendo Para Mim Estou Vendo Outras Pessoas Que estão Usando Isto A celebração Não é uma Coisa Que se Aprende Num Instante Nós Precisamos Ser Educados Por Isso Mas Ele Diz A quem Não Havendo Visto A mais No Qual Não Vendo Agora Mas Crendo Exultais Eu Preciso Ganhar Essa Dimensão Da Exultação Da Alegria Da Celebração Filipenses Capítulo 1 Verso 3 Como é Que eu Vou Orar Como é Que eu Vou Orar Dou Graças Ao meu Deus Por Tudo Que Recordo De Vós Só Isso Não Deve Eu Leu Quarto Também Fazendo Sempre Com Alegria Súplicas Por Todos Vós Em Todas As Minhas Orações Fazendo Sempre Com Alegria Fazendo Sempre Com Alegria Súplicas As vezes Eu Acho Que Para Ser Espiritual Eu Tenho Que Ser Sério E As vezes Eu Tenho Impressão Que Para Ser Mais Espiritual Eu Tenho Que Ser Sisudo Mas Eu Estou Encontrando Na Minha Bíblia A Escola Da Alegria E Ele Diz Assim Eu Estou Dando Graças A Meu Deus Por Tudo Que Recordo De Vós É Filipenses Ele Levou Uma Surra Foi Para Cadeia Ficou Com Os Pés No Tronco E Tudo Que Eu Recordo De Vós É Com Alegria Fazendo Sempre Com Alegria Súplicas Por Todos Vós Em Todas As Minhas Orações Senhor Eu Não Quero Orar Por Dever Eu Quero Me Alegrar Nas Orações Hoje A Tarde Eu Recebi Um Convite De Casamento Não Vou Poder Estar Na Festa Naquele Dia Porque Estou De Viagem Para O Paraíso Mas É O Casal Me Deu E Eu Digo Olha Lamento Profundamente Não Poder Celebrar Lá Mas Vamos Celebrar Aqui E Vamos Orar E Vamos Orar Com Alegria Meu Pai Olha Que Festa Eu Estou Perdendo Lá Mas Estou Ganhando Aqui A Festa De Ver Esses Noivos Meus Filhos Por Favor Vivam A Vida Como Jogadores De Frescobol E Não Jogadores De Tênis Esta Frase Do Rubem Alves Para Mim Ela É Muito Interessante No Casamento Em Vez De Vocês Ficarem Competindo Divirtam Se Brinquem Façam Da Vida Uma Vida De Júbilo Riem Por Que Você Está Rindo Porque Cristo Me Salvou Por Que Você Está Rindo Porque Cristo Vem Me Buscar Por Que Você Está Vindo Porque Todos Os Meus Pecados Foram Apagados Por Que Você Está Rindo Eu Estou Rindo Porque Eu Tenho Um Salvador Que Se Interessa Por Mim E Que Se Interessa Também Por Você Mas Mas Nós Não Estamos Vendo Esse Com Alegria Orar Com Alegria Servir Com Alegria Tirar Das Fontes Da Salvação Água Com Alegria Eu Vou Parar Aqui Porque Nós Temos Ceia Mas Antes De Parar Eu Preciso Leia Uma Outra História Esse Livro De Vez Em Quando Eu Tenho Que Ler E Reler E Reler Esse É Um Livro Velho Muito Precioso Histórias Que Abrem A Janela Mais Ampla De Deus De Verne Franck Um Velho Pastor Americano Que Quer Conhecer Um Poco Mais A Dimensão Das Coisas De Deus Ele Comprou Uma Casa Que Pertencia A Um Casal De Velhinhos Eles Moravam Num Vale Uma Belíssima Vista Mas Não Tinha Janela Para Aquele Lado A Primeira Coisa Que Ele Fez Foi Abrir Uma Janela De Dois Métros E Setenta Por Um Metro De Largura E Ele Diz Eu Não Posso Admitir Que Aquele Casal Viveu Sessenta Anos Aqui Perdendo Aquela Visão Maravilhosa Porque Tinha Uma Parede Quantas Pessoas Estão Vivendo Sem Gozar Da Grandiosidade Da Alegria De Deus O George Miller Diz assim Eu Não Leio A Bíblia Para Encontrar Lições De Deus Eu Leio A Bíblia Para Alegrar O Meu Coração Com A Presença De Deus E Aqui Tem Uma História Que O Otmani Conta Lembro-me Da História De Dois Irmãos Que Cultivavam Arroz Seus Arrozais Ficavam Nas Encostas De Uma Colina E Os Demais Logo Abaixo Em Época De Calor Intenso Eles Buscavam Água Durante O Dia E Dormiam A Noite Certa Noite Enquanto Dormiam Os Fazendeiros Dos Campos Logo Abaixo Cavaram Um Buraco No Canal De Irrigação Que Circundava Os Campos Daqueles Irmãos Fazendo Com Que Toda Água Fluisse Para Seus Próprios Campos Eles Fizeram Um Dique Na E Eles Vieram Os Fazendeiros Fizeram Um Buraco E Fez Com Que A Água Escorregasse Na Manhã Seguinte Aqueles Dois Irmãos Vieram Viram O Que Acontecer Todavia Nada Disseram Novamente Eles Encheram Os Canais De Água Fecharam Os Buracos E Na Noite Seguinte Mais Uma Vez Toda Água Desapareceu Ainda Assim Não Pronunciaram Qualquer Palavra De Protesto Ao Descobrir Que Os Mesmos Fazendeiros Haviam Feito Aquela Trapaça Parecia Ser Tão Injusto Porém Eles Eles Eram Cristãos Não Se Supõe Que Os Cristãos Devam Ser Pacientes A Trapaça Repetiu-se Por Sete Noites Consecutivas E Por Sete Dias Aqueles Irmãos Silenciosamente Sofreram A Perda Calmamente Continuavam A Fazer O Que Era Bom E Correto Poderiam Supor Que Cristãos Que Permitiam Serem Tratados Dia Após Dia Desta Forma Sem Proferir Uma Palavra De Condenação Certamente Estariam Transbordantes De Felizes Aquela Infelicidade Os Magoava A Tal Ponto Que Os Fez Levar Aquele Assunto A Um Irmão Que Estava No Serviço Do Senhor Há Mais Tempo Tendo Explicado O Caso Perguntaram A Ele Como Você Explica O Fato De Já Termos Sofrido Por Uma Semana E Ainda Estarmos Tristes Esse Irmão Que Tinha Uma Experiência Maior Respondeu Vocês Estão Infelizes Não Por Terem Caminhado Toda Jornada Vocês Deveriam Primeiramente Irrigar O Campo Daqueles Fazendeiros E Depois Os Seus Retornem E Façam O Teste Vejam Se Se Seus Corações Encontrarão Ou Não Descanso Eles Concordaram Em Intentar E Assim Se Foram Na Manhã Seguinte Começaram A Trabalhar Mais Cedo Do Que De Costume E A Primeira Tarefa Do Dia Foi Irrigar O Campo Dos Mesmos Fazendeiros Que Persistentemente Vinham Roubando-lhes Seus Campos De Água E Esta Coisa Maravilhosa Aconteceu Quanto Mais Irrigavam Os Campos Dos Seus Perseguidores Mais Felizes Eles Ficavam Quando Eles Terminaram De Irrigar Seus Próprios Campos Seus Corações Estavam Em Perfeito Descanso Quando Quando Irmãos Repetiram Aquela Mesma Ação Por Mais Dois Ou Três Dias Aqueles Fazendeiros Que Os Ofenderam Chamaram-nos Afim De Se Desculparem E Acrescentaram Se Isso É Cristianismo Então Gostaríamos De Ouvir Mais A Respeito Eu Não Estou Falando De Alegria Circunstancial Nós Estamos Falando Aqui Do Milagre De Deus Vamos Considerar O Que Aconteceu Inicialmente Aqueles Dois Irmãos Haviam Sido Pacientes Por Vários Dias Isso Já Não Estava Certo Já Não Era O Bastante Trabalharam Sob Intenso Calor Para Irrigarem Os Seus Próprios Arrozais E Sem Proferir Qualquer Palavra De Reclamação Permitiram Que Outros Roubassem Sua Água Isso Já Não Era Muito Bom O Que Faltava Então O Que Os Impedia De Ter Alegria É Importante Que Reconheçamos Dois Reinos Bem Diferentes O Reino Moral Do Raciocínio Natural E O Reino Espiritual Onde Opera A Maneira Da Vida Divina No Contexto Do Reino Moral Quando Os Homens Fazem O Que É Certo E Bom Eles Têm Paz Temporária Entretanto No Reino Espiritual Devemos Ir Além Do Que É Bom E Certo E Sacrificar Nos A Nós Mesmos Aqueles Dois Irmãos Agiram Assim Quando Primeiro Irrigaram Os Campos Dos Seus Vizinhos Nisto Deus Se Satisfez E Concedeu A eles Grande Alegria Isso Nos Ajudará A compreender Porque Paulo Escreveu Aos Romanos Porque O Reino De Deus Não É Comida Nem Bebida Mas Justiça Paz E Alegria No Espírito Santo Eu Não Sou Capaz De Fazer Isto Mas O Deus Que Ressuscitou É Poderoso Para Fazer Isto Em Mim E Em Você Você Tem Uma Sogra Em Casa Vamos Começar Por Casa A Sua Sogra É A Causa De Sua Chateação Começa A Servi-la Agora Vamos Começar Na Prática Você Tem Um Patrão Que É Chato Um Patrão Difícil Vamos Começar A Tirar Com Alegria Da Fonte Da Salvação Senhor Faz Do meu Coração Um Lugar De Festa O Senhor Jesus Cristo Na Noite Em Que Foi Traído Tomou Um Pão O Partiu E Disse Isto É Meu Corpo Que É Partido Por Vós Façam Isto Em Memória De Mim Todas As Vezes Que Vocês Comerem Este Pão E Beberem Este Vinho Vocês Estão Anunciando Uma Tão Grande Salvação Uma Salvação Que Não Nos Deixa Reféns De Nossos Preconceitos De Nossos Medos De Nossas Acusações Nós Temos Um Salvador E Esse Salvador Nos Enche De Alegria Eu Vou Continuar Daqui Na Próxima Vez Que Tiver Que Pregar Não Sei se É Domingo Que Vem Acho Que É No Segundo Culto Vamos Continuar Desse Ponto Que Deus Também Se Alegra Com A Nossa Alegria Nós Nos Alegramos Com Alegria De Deus Mas Ele Se Alegra Com A Nossa Alegria É Interessante Ele Quer Se Alegrar Conosco Ele Quer Fazer Festa Conosco E Você Hoje Pode Participar Desta Ceia Se Você Tem Certeza Se Você Tem Certeza Baseado Na palavra De Deus Que Cristo Jesus Ao Ser Crucificado Naquela Cruz Ele Fez Você Morrer Juntamente Com Ele Aquela Morte Era Sua E Era Minha Aquela Morte Não Era Dele Ele Não Precisava Morrer Mas Ele Morreu A Nossa Morte E Ele Ressuscitou Para Que Nós Pudéssemos Ter A Vida Uma Vida De Festa Não Festa Que Acaba Na Ressaca Mas Uma Festa Eterna Completa E Que Ninguém Pode Tirar A Vida De Cristo Que Está Em Nós Que Deus Nos Dê A Graça De Sermos Participantes Desta Festa A Mensagem Que Você Acabou De Assistir Faz Parte Do Ministério De Comunicação Palavra Da Cruz Temos Um Grande Acervo De Estudos Bíblicos Em Áudio E Vídeo Distribuímos Também Gratuitamente O Jornal Mensal Palavra Da Cruz Entre Em Ou Acesse www.piblondrina.com.br Graças e paz